Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional aeróbico. Para o treino de hoje vamos precisar do colchonete, um elástico e uma cadeira. Vamos ter dois blocos, cada bloco com quatro exercícios. Vamos repetir três vezes sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o ânter-se, a elevação dos calcanhares na altura do glúteo. Abdômen levemente contraído, braços aqui com cotovelo flexionado em 90 graus. O braço vai movimentar para frente e para trás, sempre fazendo um movimento contralateral com a perna. Então, perna esquerda subiu, braço direito vai estar aqui na frente. Alternadamente, durante 40 segundos. Atenção aqui só para não avançar o joelho, então tenta manter o joelho aqui na linha do tronco. Segundo exercício, é a ponte com os pés apoiados na cadeira. Apoiou aqui os pés na cadeira, deitou, elevou o quadril, vai mantendo a posição durante 40 segundos. Terceiro exercício é o chute frente. Então, aqui a mesma coisa, abdômen levemente contraído, braço movimenta frente e trás contra a lateral com a perna. Posicionou aqui na ponta dos pés, vai fazer o chute para frente, o mais rápido que conseguir, durante 50 segundos. Quarto e último exercício, é o crucifixo com o elástico. Vai pegar o elástico, segura com a mão em cada ponta, posiciona o elástico atrás aqui nas costas. Deitou, braço estendido na lateral, vai subir o braço aqui na linha do peitoral, subiu até uma mão encostar na outra e volta devagar. Repete o movimento durante 40 segundos. Finalizou, repete o bloco novamente sem intervalo. Vamos lá? Anfersen, 40 segundos, preparou? Valendo! Parar! Vamos lá? Vamos lá? Aí! Ponte com os pés na cadeira. Ponte com os pés na cadeira. Preparou? Valendo! Bora! Força! Vamos! Vamos! Concentra. Não deixa o quadril cair. Aí. Chute frente. 50 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Corte. 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 Bora Aí Crucifixo com elástico Preparou? Valendo, vamos Forçar Vamos Forçar Dez segundos Aí Ganfer 140 segundos Bora Segunda rodada Sem intervalo Valendo Bora Aí Ponte com os pés na cadeira Preparou? Valendo Vamos Concentra Concentra Forçar Bora Bora Aí Chute frente Preparou Bora Valendo Vamos Bora Bora Forçar Forçar Aê Aê Trocifixo Com elástico Preparou Preparou Valendo Vamos Vamos Forçar Aê Aê Bora Terceira e última rodada Do primeiro bloco Ampherson Preparou Valendo 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 Bora 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 Ponte com o pé na cadeira. Preparou? Valendo, vamos! Bora! Vamos! Aí! Chute frente. 50 segundos. Preparou? Bora! Força! Vamos! 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 Aí Para finalizar O primeiro bloco Crucifixo Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos Vamos Forçar Aí Primeiro bloco Finalizado Agora vamos para o segundo bloco Primeiro exercício É o skip embaixo Então a elevação dos joelhos Bem embaixo Não chega a ser na altura do quadro Então Aqui a mesma coisa Abdomen levemente contraído Braço frente e trás com o cotovelo flexionado 90 graus Fazendo movimento contralateral com a perna O mais rápido que conseguir Durante 50 segundos Segundo exercício É a prancha Dinâmica de três apoios Com as mãos apoiadas no chão Então apoiou aqui as mãos no chão Braço na linha do ombro Largura entre as mãos A mesma largura dos ombros Tronco e quadril Alinhados Vai elevar uma das pernas Então Elevou Voltou Repete do outro lado Vai repetir O movimento alternadamente Durante 40 segundos Terceiro exercício É o agachamento com salto Posiciona aqui Pés paralelos Na mesma largura Dos ombros Vai manter o tronco reto Durante todo o movimento Projeta o quadril lá pra trás Mantendo o tronco reto Selecionando Joelhos Não deixe os joelhos irem pra fora E nem pra dentro Mantenha estável Na hora de subir Vai impulsionar e fazer um salto Aterrissou Agachou Subiu Saltou Vai repetir durante 30 segundos Quarto exercício É o tríceps corda Pega o elástico Prende Em um local fixo Quem tiver um local mais alto Pra prender Prende no local mais alto Que aí não precisa fazer o exercício ajoelhado Segurou Cada ponta do elástico Com uma mão Braço aqui Junto ao tronco Vai manter O tronco Estável Durante todo o movimento E vai fazer o movimento Só com O braço Faz a extensão De cotovelo Estendeu Volta Segurando a resistência Do elástico Vai repetir o movimento Durante 50 segundos Finalizou Repete o bloco novamente Três vezes sem intervalo Vamos lá Skip embaixo 50 segundos Preparou Valendo Vamos Fora Fora Vamos Vamos! Vamos lá! Bora! Força! Aí! Prancha dinâmica, três apoios, preparou, valendo, vamos! 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 E agachamento com salto. 30 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Tríceps, corda. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos forçar. Estende bem. Bora. Forçar. Mais 10 segundos. Aí. Skip embaixo. 50 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Bora. Forçar. Forçar. Vamos. Mais 10 segundos. Aí. Prancha dinâmica. Três apoios. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. 10 segundos. Aí. Agachamento com salto. 30 segundos. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Aí. Tríceps. Corda. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. 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 Vamos. 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 Mais 10 segundos. Aí. Última rodada. Skip embaixo. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos forçar. Aí. Preenche dinâmica. Três apoios. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Forçar. Aí. Agachamento. Com salto. Trinta segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Forçar. Para finalizar. Tríceps. Corda. Forçar. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. 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 Vamos. Cinco segundos. Aí. É isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.